Olá, tudo bem? Meu nome é Fábio Guerra, sou fotógrafo aqui em Fortaleza e se você está começando na fotografia e está naquela dúvida de qual câmera comprar assiste esse vídeo que eu vou te dar a solução para isso. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, deixa um like, compartilha e não esquece de apertar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se você está começando na fotografia e está à procura de uma câmera que tenha um bom custo-benefício, que lhe dê todas as ferramentas necessárias para se desenvolver na fotografia e não tem muita grana, está com uma grana um pouco curta, não se desespere, isso é a realidade de 99% dos fotógrafos. Se você está nesses 99%, eu também estava, eu vou te dar a dica da câmera que eu comecei na fotografia, que é essa daqui, a Nikon D3200. A D3200 é uma câmera de entrada da Nikon com excelente custo-benefício, ela é uma câmera um pouco mais antiga, se não me engano ela começou a ser fabricada em 2010, mas isso não conta em nada porque essas câmeras são feitas para durar e se você comprar, por exemplo, hoje em 2020 uma D3200 boa, com certeza absoluta você vai ficar com ela aí por 7, 8, 10 anos tranquilamente. Ela é, na minha opinião, uma das melhores escolhas para se começar na fotografia exatamente pelo que eu disse, ela tem um excelente custo-benefício. A Nikon tem câmeras de entrada da linha D3000, D3000, D3100, D3200, 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 D5100, 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 D5200, D5200 e assim vai. De todas essas, o melhor custo-benefício, sem sombra de dúvida, é a D3200. A D3000 e D3100 são bem inferiores a D3200 e a D3300, D3400 e mesmo a D5100, D5100, D3200 e a D3200 custam razoavelmente mais do que a D3200. Então, se você pensar no custo-benefício, você, sem sombra de dúvida, vai escolher a D3200. Como eu disse, ela é considerada uma câmera de entrada. Por que ela é de entrada? Porque o corpo dela é de plástico, os comandos dela não são tão intuitivos como câmeras mais tops, mas ela tem todas as funcionalidades que você precisa para fotografar profissionalmente. Na verdade, eu comecei com a D3200 e por isso eu estou indicando a D3200 para você começar. Com a D3200 você consegue tirar fotos profissionais, festas infantis, casamentos, ensaios externos, retratos, ensaios internos, ensaios no estúdio. Ela é uma câmera muito boa para começar independentemente da sua área de atuação. Falando um pouco sobre ela, ela é uma câmera leve, uma bateria que você consegue tirar 750, 800 fotos em RAW tranquilamente usando o Viewfinder. Se você usar o Live View, ela não vai aguentar tudo isso. Ela tem todas as funcionalidades que uma câmera profissional top tem. Você consegue trabalhar em modo manual, em modo AV, em modo TV tranquilamente com ela. Com ela você consegue tirar desde foto single, ou seja, cada clique uma foto, ou em cada clique até quatro fotos ou frames por segundo. Ela tem um autofoco muito bom, pelo menos para o que a gente precisa na fotografia. Ela é leve, então no começo ela te ajuda porque cansa o pulso máquinas muito pesadas, principalmente no começo, quando você não está acostumado. O visor de trás dela é muito bom, eu gosto muito do visor dela, tem muita qualidade. Agora, como ela é uma câmera de entrada, ela tem alguns contras que eu vou falar agora. Por exemplo, a bateria, apesar de ter aí 750, 800 fotos, parece muito. E dá para fazer festa infantil ou eventos maiores, ensaios externos tranquilamente com ela. Mas, se você comparar com as câmeras mais top, que fazem que a autonomia da bateria chegue a 1.100, 1.200, 1.300, até 1.500 fotos, realmente ela deixa um pouco a desejar nesse ponto. Outro ponto que ela deixa um pouco a desejar, mas isso é compatível com outras câmeras, mesmo Nikon ou Canon, cropadas, ela tem uma qualidade um pouco mais baixa de ISO em baixa luminosidade. Então, se você for fotografar em eventos noturnos ou com baixa luminosidade, eu lhe indico a usar uma fonte de luz externa, como o LED ou mesmo o flash. Ela trabalha bem até ISO 1600, mas eu geralmente não passo de ISO 800 com ela, porque ela começa a granular e isso é comum, infelizmente, em câmeras cropadas. Claro que as câmeras mais novas têm uma qualidade de ISO um pouco melhor, mas isso não te interfere de fazer fotos de eventos com flash, que ela vai resolver da mesma maneira que uma câmera profissional. Outro ponto contra, na minha opinião, é que ela é pequena. Eu não tenho uma mão muito grande, mas mesmo assim, ela é pequena, ela não tem uma pegada muito boa. Para resolver isso e a questão da bateria, ou seja, você resolver dois problemas, você pode usar um grip, que é esse negocinho aqui que eu estou colocando aqui do lado. Você encaixa o grip, como nessa foto aqui, e a câmera fica com uma pegada um pouco melhor e ainda você consegue colocar duas baterias e você duplica a bateria. Obviamente, você vai precisar comprar uma outra bateria, mas você resolve o problema da bateria e dá pegada só com o grip. O grip é barato, você consegue grip de R$150 a R$200 para ela. Outro ponto negativo dela é a qualidade de filmagem. Com ela, você só vai conseguir filmar em Full HD, ou seja, 1080p, em 24 e 25 frames por segundo. Se você quiser filmar em 30, 60 frames por segundo, você vai ter que filmar em 720p, ou seja, HD. Eu filmo, já tem inclusive vídeos aqui no canal com ela em 24 frames por segundo, que é a mesma qualidade que o cinema utiliza, porque esse tipo de filmagem você não precisa mais do que isso, 24 e 25 frames por segundo. Mas se você precisar filmar alguma coisa que depois você vai precisar fazer em slow motion, ela não vai te atender. Então, esse é um ponto negativo para ela. Mas, lembrando que você é fotógrafo, apesar de você vai querer fazer um vídeo ou outro, a gente está falando sobre fotografia e não vídeo aqui. Outra coisa que eu acho que ela deixa um pouco a desejar, mas muito pouco, é a montagem dela, ela é de plástico, enquanto, por exemplo, as câmeras mais top são de uma liga de alumínio ou de metal, que é bem mais resistente. Então, ela é menos resistente do que câmeras profissionais top. Mas isso também é uma coisa que você só tem que se preocupar se você, por exemplo, for trabalhar com fotografia de esporte, que você pode cair com ela. Então, isso na prática não faz tanta diferença. Enfim, como eu disse, ela, na minha opinião, é o melhor custo-benefício para se iniciar na fotografia se a gente falar sobre câmeras Nikon. Você consegue comprar hoje ela em 2020, por exemplo? que é quando eu estou fazendo esse vídeo, você consegue comprá-la por 1.200, 1.100 com a lente do kit, ou seja, a lente 1855. Eu aconselho fortemente, quando você iniciar, comprar só o corpo, que aí você consegue comprar aí por 900, 800, 850, 900, até 1.000 reais, dependendo da qualidade dela, como ela está conservada, e comprar uma lente 50 milímetros, que você consegue comprar aí usado por 500, 450, 500 reais no LX. Esse kitzinho de AD3200 e uma lentezinha 35 ou 50 milímetros, uma lente prime 35 ou 50 milímetros, é o mais do que necessário para você começar na fotografia, fotografando festas infantis, fotografando ensaios externos, ensaio de casal, ensaio feminino, e ensaio em estúdio. E é isso, se você está iniciando na fotografia, eu espero ter lhe ajudado com essa dica, e se você quiser acompanhar os próximos vídeos, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho, e até o próximo vídeo, tchau, tchau!